Olá, bem passada ou ao ponto? Não importa a preferência, a carne brasileira faz sucesso não só por aqui, mas em muitos países. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, um mercado que só tem a crescer, impulsionado também pelo consumo interno. Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é José Garcia Gasques, coordenador de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem? Prazer estar com vocês. Bom, pra gente começar então, o estrangeiro quando conhece a carne brasileira, geralmente ele gosta, né? A explicação está na qualidade do produto brasileiro? Isso, sim, a qualidade. O Brasil é um país que, digamos, há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, ele tinha muito pouca expressão no mercado internacional de carnes. De lá pra cá, com todo o melhoramento genético que foi feito no rebanho bovino brasileiro, e também todo o melhoramento em termos de controle de qualidade do produto produzido, né? Então, fez com que o Brasil hoje seja um país importante, bastante importante, tanto na produção de carne bovina, na exportação de carne bovina, carne suína e carne de aves. Então, e de fato, a carne mesmo brasileira é bastante apreciada no exterior. E esse sucesso, né? Ele também se reflete na balança comercial? Tem um sucesso enorme, quer dizer, sucesso se reflete na balança comercial, porque se a gente olhar, por exemplo, os principais complexos nas exportações brasileiras, a soja e carne são os complexos mais importantes. As carnes têm uma grande expressão na balança comercial, está entre os três primeiros produtos complexos, mais importantes na formação da balança comercial brasileira. E quem são os nossos maiores compradores? Quem é que aprecia a carne brasileira? Tem vários países que compram carne brasileira. A carne de frango tem um destino, né? Tem a Arábia Saudita e outros países são grandes importadores, Japão. Então, a carne bovina é um produto que vai... a carne suína é destinada para a Rússia e outros países. A carne bovina também vai para a Rússia. Então, os mercados são imensos, são enormes e vários países que são compradores de nossos produtos. E há espaço para a carne bovina, carne suína e a carne de frango? Sim. A tendência do mercado tem sido por um crescimento muito grande da carne de frango. Porque a carne de frango está muito ligada à questão... é uma carne branca, está ligada, assim, às dietas alimentares. Mas a carne bovina também tem crescido muito as exportações. E as projeções que nós temos no Ministério mostram que as exportações de carne bovina vão crescer bastante nos próximos 10 anos. Assim como a carne de frango e a carne suína também. Bom, agora para a gente manter esse padrão, manter esses números lá em cima, é preciso ter um cuidado redobrado com as questões sanitárias, né? Qual é a maior preocupação hoje? Olha, essa é uma grande preocupação. Acho que nós temos aperfeiçoado muito o nosso controle sanitário. O Brasil gasta bastante no controle sanitário. Há uma fiscalização bastante grande também, rigorosa, sobre a qualidade do produto. E acho que nós avançamos muito nos últimos anos com relação a políticas, né? Com políticas voltadas para a questão sanitária. Porque a questão sanitária é essencial. Quer dizer, qualquer percepção de algum problema, nas carnes, por exemplo, são cortadas as importações, então os efeitos são quase... O prejuízo é muito grande, né? O prejuízo é muito grande. Porque mancha a imagem do produto da gente, já tem uma certa fama, né? E até a gente retomar aquela boa imagem, gasta bastante tempo e gasta bastante dinheiro também. Bom, o Brasil hoje está livre da febre aftosa? Olha, o Brasil tem feito um controle bastante grande da febre aftosa. Nós temos praticamente um controle do país todo. Algumas áreas, quer dizer, não temos problemas. E são áreas... Temos áreas que são completamente livres de febre aftosa hoje. Então, estamos tendo bons resultados com relação a esse controle. E é um controle que se faz com fiscalização e também com vacina, né? Isso. Vacinação, com períodos bem delimitados e um controle bastante efetivo também. Bom, e no caso da carne de porco e de frango, há também algum cuidado especial em relação a doenças? Sim, com relação, por exemplo, a rações que são consumidas por essas carnes, o uso de produtos aplicados nesses animais. Então, o controle é bastante rigoroso também. Bom, o Brasil é um dos grandes exportadores de carne do mundo, mas também é um grande consumidor, né? Como é que está o nosso mercado interno? Olha, o Brasil, ele... O mercado interno brasileiro tem crescido bastante. Por exemplo, se a gente olhar a carne de frango, o Brasil é o principal produtor, exportador mundial de carne de frango. No entanto, 70% da nossa produção é mercado interno. Então, o Brasil é um grande exportador de carne de frango e também é um grande consumidor. A carne bovina também. Carne bovina e carne suína, nós consumimos internamente mais de 80%. Então, se a gente olhar as informações, por exemplo, a gente verifica que a disponibilidade de carnes tem crescido bastante nos últimos anos. Quer dizer, o brasileiro tem mais carne disponível para comer, para se abastecer. Então, esse crescimento, ele ocorre porque a gente tem tido ganhos de renda, os brasileiros têm ganho mais, em termos salariais, por exemplo, e isso afeta diretamente o consumo de carnes. Quer dizer, é uma roda, né? Se você tem mais compradores, a indústria tem que produzir mais, não é isso? Isso, isso. Quer dizer, a carne acompanha outros produtos, por exemplo, como o café também. O café é um produto que o consumo per capita aumentou bastante nos últimos anos. Então, isso tudo é fruto de um aumento, essencialmente, de um aumento de renda que a população vem passando. Agora, fazendo uma radiografia do nosso país, né? Quais são as regiões aí que produzem frango, que produzem carne bovina, né? Para a gente poder entender melhor. Olha, a produção de carne bovina está hoje bastante concentrada no centro-oeste, região centro-oeste, especialmente Mato Grosso. A carne suína e de frangos, ela está, há também uma parte no centro-oeste, mas ela está concentrada mais na região sul e sudeste, tá? E, então, ambas, né? A suína e de aves, e de aves estão concentradas, principalmente no sul e sudeste. E a bovina está bastante concentrada hoje no centro-oeste. Como é que tem sido a produção, né? Tem se modernizado, quer dizer, os produtores buscam em novas tecnologias para poder produzir mais? Olha, hoje, por exemplo, se a gente olhar os dados, a gente verifica, por exemplo, que a nossa área de pastagem tem diminuído sensivelmente ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, a capacidade dos pastos é bem maior, o gado é retirado com muito menos tempo, tá? E isso reflete, por exemplo, o aumento de produtividade grande que nós tivemos na pecuária bovina e nas outras atividades também. Tanto na pecuária, tanto na suína, quanto também na produção de aves. Ou seja, não precisa ter uma área gigantesca para poder criar o gado, né? Você pode usar uma área menor, usando a inteligência, a tecnologia, você pode aumentar a produtividade também. Isso, nós tivemos uma grande redução de áreas, se a gente comparar os dados dos censos, por exemplo, uma grande redução de áreas de pastagem ao longo dos últimos anos. E, no entanto, a quantidade de animais criados aumentou de forma bastante acentuada. Bom, quais são as políticas do Ministério da Agricultura voltadas para aumentar a produção nacional de carne? O que vocês têm feito para ajudar esse mercado que é tão importante para a nossa economia? Bom, em primeiro lugar, é um controle sanitário forte, que é rigoroso e que é feito hoje no Brasil. Há também um trabalho muito grande de negociações, buscando cada vez mais países para serem compradores. Quer dizer, se a gente olhar, por exemplo, o número de países hoje que compram carne do Brasil, é um número bastante grande. Então, há políticas específicas, né? Técnicas, por exemplo, que vêm sendo desenvolvidas de combinação de pecuária com lavouras, por exemplo, que tem dado muito bons resultados. Na prática, isso é o quê? Eu queria que você explicasse para a gente. Na prática, significa que... Pecuária e lavoura. Numa mesma área, você pode... O Brasil pode produzir, como produz, né? É soja e produz pecuária também. Quando a soja está em um certo nível, é plantada a semente do capim, né? E aquilo lá que alimenta os animais depois. Então, há uma combinação da lavoura e da pecuária numa mesma área. E a vantagem disso é o quê? Econômica? A vantagem disso é, primeiro, a vantagem ambiental grande, né? Que o solo fica coberto o ano todo. E a vantagem de custo... Uma redução de custos também. Porque... Porque não é a mesma área, você pode ter mais de uma atividade. Então, isso implica uma redução de custos também. Acentuada, uma vez que, por exemplo, a pastagem se beneficia também daqueles tratos que são feitos na soja, por exemplo, tá? Aquela fertilização que é feita, vai em benefício também da pastagem. Bom, e essa prática já está disseminada pelo país? Os produtores estão recebendo bem essa nova alternativa? Olha, é uma prática que vai se disseminando cada vez mais, né? E hoje, uma grande parte de agricultores já adotam essa prática. Em relação ao acesso ao crédito também, isso tem avançado? Porque também sem dinheiro não dá para a gente produzir, né? Tem, tem avançado bastante. Quer dizer, na verdade, se a gente olhar para a realidade de crédito rural, nós tivemos nos últimos 15 anos, aproximadamente, um aumento significativo na montanha de crédito rural para a pecuária e para as atividades agrícolas também. Bom, o que deve crescer mais daqui para frente, né? O mercado de carne bovina, suína ou de frango? Qual é a previsão do Ministério da Agricultura? Olha, nos próximos 10 anos, deve crescer o consumo interno, o consumo interno deve crescer mais o consumo de carne bovina, seguida pela carne de frango e pela carne de suína. Então, agora, as exportações, as exportações devem crescer principalmente em carne de frangos também, nos próximos anos. Quer dizer, mas é um crescimento muito elevado, né? De todos os três tipos de carne. Mas suínas, a carne de suína em último lugar. Bom, é importante que o mercado interno impulsione o crescimento aí da produção de carne? Quer dizer, que a gente não fique só dependente do mercado externo? Isso é importante? Sim, é importante. Eu acho que o mercado interno sendo forte, ele dá uma garantia de renda para os produtores, por exemplo. E para a economia do país também. Então, as exportações são importantes, mas o mercado interno também é bastante importante e dá uma estabilidade de renda para os agricultores. E esse setor, ele emprega bastante gente? Como é que é isso? Emprega. É um setor bastante... Emprega bastante... O nível de emprego é elevado, porque a pecuária, na medida que ela vai se modernizando, ela vai exigindo um trabalho mais qualificado. Então, ela exige mais operações também. Então, isso tem um efeito bastante positivo sobre o emprego. Bom, e qual é o grande desafio para a gente ampliar o nosso mercado, né? Torná-lo forte e sempre crescendo? Qual é o nosso grande desafio? Olha, o desafio, eu acho que tem políticas adequadas, né? A gente aperfeiçoar mais, cada vez mais, por exemplo, a qualidade das nossas carnes, né? E ter políticas específicas para a pecuária, como tem tido, né? Então, acho que exige um esforço, um esforço grande de pesquisa também. A pesquisa é importante. A pesquisa no melhoramento genético, por exemplo, de toda a pecuária, a pesquisa é importante. Para melhorar a qualidade, né? Isso, exatamente, das carnes, por exemplo. E fortalecer o mercado interno. Isso. Valores ao nosso mercado. Isso. Quer dizer, na verdade, a ideia é que cada vez mais vai agregando mais valor às carnes que são produzidas. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Outras informações na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.